tutorial de como pegar é próprio no caixa live para quem não sabe eu acho mais que é português é objeto no caixa live que você já sabe não precisa ver esse vídeo mas se quiser ver pode ver ó se começa a ver o caixa live claro né não sabe porque o caixa ultra né tá tá primeiro vamos ver aqui no estúdio ó aqui né para quem não sabe onde vai no estúdio para isso que eu não quero saber o estúdio é aqui tá aqui onde eu queria que a parede tá você pode ter quanto quantidade de 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 você pode ter pressionado mas o bilhete tem limites então você tem que vir aqui você tem que vir aqui gente eu já sabia disso há muito tempo eu acho né daí você vem aqui assim ó aqui animais onde eu tô onde eu tô aqui onde eu tô aí eu tô aqui ó aqui ó e aí você clica aqui pra vir ali pra pra trás e para á frente E aqui, gente, é o item que você pega aqui, né Vou te mostrar onde você pega Peraí, gente, vou dar uma foto Depois, porque eu sabia que ia ter, né É, você pega aqui, ó Aqui, né É, você pega... O que eu não tô achando? Ah, você pega... Bom, você vem aqui Não, não, você vem aqui Se você já atualizou o Gacha Life E daí você clica aqui, né Daí você tem que ter 5 pra ganhar 1 E tem que ter 50 pra... 1, 2, 3 Você tem que ter 50 moedinhas ali É, diamante pra esgatar 10 aqui, né Tava contando ali, né Acho que eu tentava... Escutando! Tipo, você vai aqui, né Clicando aqui Daí você vem aqui onde eu mostrei, né Daí gacha, daí você pega as coisas que você ganhou, né Então esse foi o tutorial Tchau! Tchau!